Vai ter brinquedo, pintura facial, pipoca, algodão doce, a sorveteria, sorvete do Vale está com a gente também, vai ter sorvete lá para todo mundo, não só para as crianças, que todo mundo é uma criança dentro de si, então vai ser para a família inteira. E sem contar o hambúrguer, o churipão, mais churrasco. São três tipos de sanduíche lá. E a molecada vai aproveitar. E pode continuar, que depois... O Manuel falou ali em questão do grande show da noite, nós temos vários shows, são quatro atrações musicais e o grande show que são 14 estações de churrasco. Então, de lá, vamos falar assim, de meio da asa a um boi inteiro assando no evento. Eu recebi algumas perguntas e o pessoal estava perguntando também. Além da entrada lá dentro, como é que é? Aí tem um custo para as coisas lá dentro? O que é liberado e o que não é liberado? O que está liberado no evento? Cerveja Heineken, de meio dia. Nós estamos estendendo o evento, vamos até soltar aqui de última hora. Até 21 horas. Então, são nove horas de evento. Com bebida, cerveja, refrigerante, água, suco, uísque, oito anos e vodka. Isso é liberado? Liberado. Liberado. Pagou a entrada, tem acesso a esses produtos. Isso. A entrada pode ser dividida em três vezes no cartão. Quem não comprou antecipado ainda tem a possibilidade de comprar na portaria. Em questão de valores, a gente não vai divulgar, porque pode ter alteração. Mas são nove horas de evento. Então, quem comprar antes, está garantido um valor mais acessível. Então, tem que adiantar nesse processo, né, PC? Isso. Quem, como disse, o pessoal da nossa região é aquele pessoal imprevisível. Ah, se der eu vou. Não se programa. Programe-se, porque é o maior evento de churrasco dos nossos três vales aqui. Eu acho que nunca teve nenhum evento. Não, não teve. E nós já estamos, vamos adiantar. É o maior. É o maior. De, vamos falar de guardanapo, a copo, é tudo personalizado da churrascaiada. Tchau, tchau, tchau.